Eu Não Nasci Batendo na palma da mão É corpo, é alma, é religião Eu Não nasci no samba Mas o samba nasceu em mim Quando eu pisei no terreiro Ouvi o som do pandeiro Me encantei com o tamborim Noite que tem lua cheia Meu coração incendeia Bate mais forte na marcação O povo sacode o pagode Batendo na palma da mão É corpo, é alma, é religião Tanto faz se é Vila Isabel Se é Padre Miguel, Império Formiga Tanto faz se é Vila Matilde Uma cidade alegre vai, vai no bexiga Assim eu fico à vontade Essa liberdade me faz delirar E me fazer feliz me faz sambar Eu Não nasci no samba Mas o samba nasceu em mim Quando eu pisei no terreiro Ouvi o som do pandeiro Me encantei com o tamborim Noite que tem lua cheia Meu coração incendeia Bate mais forte na marcação O povo sacode o pagode Batendo na palma da mão É corpo, é alma, é religião Tanto faz se é Vila Isabel Se é Padre Miguel, Império Formiga Tanto faz se é Vila Matilde Ou cidade alegre Meu pai vai, vai no bexiga Assim eu fico à vontade Essa liberdade me faz delirar E quer me fazer feliz me faz sambar Eu não nasci no samba Mas o samba nasceu em mim Quando eu pisei no terreiro Ouvi o som do pandeiro Me encantei com o tamborim Doite que tem lua cheia Meu coração incendeia Bate mais forte na marcação O povo sacode o pagode Batendo na palma da mão É corpo, é alma, é religião 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 É corpo, é religião Obrigado.